Mas todos os recém-nascidos, eles só têm uma alimentação, que é o leitinho da mãe. E é a mais importante. E é daí que começa a educação alimentar. E as pessoas, mas é só a amamentação, mas é daí que começa a nutrição. Porque se eu não oferecer para a criança, para o recém-nascido, nutrientes que vão promover o desenvolvimento dela, já começa mal, como você disse. Mas pronto, foi daí que eu me apaixonei pela nutrição. E é uma ciência que ainda precisa ser muito mais descoberta. As pessoas nem imaginam o que o profissional nutricionista oferece. Em todos os lugares, as áreas onde ele está instalado. Por exemplo, não existe nutricionista só em consultórios. Existe nutricionista na unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Existe nutricionista nos hospitais, existe nutricionista em vários, em várias áreas. Se calhar em ginásios também existe. Em ginásios. Claro que hoje, por causa das redes sociais, por causa de toda essa cultura que nós temos vivido, né? de no pain no gain. O que é que vai sair daí hoje? E a gente vê o profissional nutricionista só como aquele que promove ou emagrecimento ou ganho de massa muscular. Ok. Ponto. Se alguém perguntar a palavra nutricionista, o que é que as pessoas pensam? Dieta. Aliás, eu na introdução, tu ainda não tinhas chegado, mas na introdução do programa, eu disse às pessoas, nesta altura, que estamos no princípio do verão ainda, hoje pelos vistos está sol, vá lá, mas é naquela altura que toda a gente de repente acorda e pensa... Lembra-se, né? Peixe. E pensa, é que tenho que fazer qualquer coisa. Lembra-se. Lembra-se. Ah, eu tenho que ir para a praia, tenho que ir mais magro e não sei o quê, mais musculado e tal, tal e coisa. Mas dizem, pá, não se ponham em coisas malucas e nem façam aquilo que muita gente infelizmente faz, que é, olha, o outro fez e resultou, vou fazer igual. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Exatamente. Tem que convencer a seguida por quem sabe, não é? Então, é justamente isso. Quando a gente fala em nutrição, as pessoas já imaginam ou a dieta para o emagrecimento ou a dieta para ganho de massa muscular. Ponto. Só que o profissional nutricionista, ele está inserido em tantas outras áreas que é até simplório achar que a nutrição é isso. Peço, peço. Peço, peço. O profissional nutricionista, além de todas essas áreas que eu já falei, tem nutricionistas que são representantes de empresas, que eles levam uma marca. Por quê? Porque aquela marca é cientificamente provada, que trabalham com marketing, que trabalham como coaches. cada um tem seu papel importante. O nosso, no nosso ponto de vista, as pessoas precisam abrir a mente e ver que um profissional não é, ele não está limitado somente a isso. Peço. Peço. Mas ele está limitado a várias áreas de atuação. e é engraçado porque quando eu, eu tive na minha fase de escolher a minha especialização, eu tive duas que me puxaram muito, foi a nutrição materno infantil, como eu referi que eu fiz, e a UTI, que é Unidade de Terapia Intensiva. E as pessoas diziam, a minha família principalmente, mas você gostou de trabalhar na UTI? Eu disse, eu nunca vi a nutrição tão bem utilizada como trabalhar com aquelas pessoas. É mesmo a terapia, porque ali elas estão, é mesmo a necessidade de trabalhar a nutrição com aquelas pessoas. E pronto, só por uma falta de oportunidade, porque não ia ter a especialização naquela época que eu ia terminar, não consegui fazer na UTI, mas também sou apaixonada pela nutrição materno infantil. Então, fiz materno infantil, mas eu amei. Aliás, em todos os lugares que eu estagiei, eu amei. Tanto na gestão de alimentos, nas restaurações, também amei trabalhar. Foram muitas, muitas oportunidades, muitas experiências diferentes que hoje eu vejo que antes de começar o curso eu nem sabia que existia um profissional que cuidasse de todos esses detalhes, em todas essas áreas de atuação. Então, foi mais ou menos assim a minha história com a nutrição. E olha, agora que já estás a ver como é que isto é aqui em Portugal, vou te perguntar o seguinte, quais são os principais erros na dieta, quer dizer, estou falando de dieta não é para emagrecer, na dieta mediterrânea vamos dizer assim. Sim, é um planejamento alimentar. Quais são os principais erros que tu costumas reparar aqui em Portugal que as pessoas cometem? Então, eu acho que tem pontos muito positivos e pontos muito negativos. Começa pelos negativos, vai. Que é para a gente chorar e depois... E depois a gente fica feliz. É, exatamente. Eu acho que, como eu falei, o que mais me chamou a atenção foi a falta de substituição, de opções. Ok. Porque, apesar de, pronto, de ter vários pratos, várias... As substituições, quando eu falo no dia a dia, na rotina alimentar das pessoas, que elas trocam a massa pelo arroz, pela batata e pronto. Pronto. Esse é o hidrato de carbono, é essa parcela de energia que eu vou ter na minha refeição. É isso. Ok. Então, eu acho que isso é o que mais me deixou assim... Mas nós temos tantos outros alimentos, não é? Porque, claro que os hidratos de carbono é o que nos dão energia, não é? Então, é importante ter em todas as refeições. Claro que cada um tem seu cada qual. Claro. Mas tu fias logo, então, onde é que meteram o feijão? Cada um precisa de uma quantidade diferente, um planejamento alimentar diferente. Ok. Mas eu acho que... Eu vou dizer, eu às vezes substituo por legumes salteados. Acompanho um peixe escarilhado, por exemplo, com legumes salteados, em vez de ser batata cozida. Realmente, realmente. E eu senti essa... pronto, esse ponto negativo aqui na rotina alimentar. Sim, 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 exato. Claro que se nós formos ver, é muito mais rico que isso a cultura alimentar de Portugal. Claro. Muito mais rica que isso. Mas, vendo o dia a dia das pessoas, eu acho que esse é o ponto mais negativo que eu encontrei. Outra coisa muito engraçada até, que aqui eu percebi, é a falta... não é falta, mas uma diminuição no consumo de água. As pessoas, apesar de... Deve-se mais vinho. Mas, assim, mesmo no dia a dia, às vezes as pessoas falam, ah, você sempre está com uma garrafa d'água. Eu falo assim, para todo canto que eu for, eu sempre levo uma garrafa d'água. Às vezes eu preciso de duas por dia. Eu não sei se era o hábito que nós adquirimos no Brasil, porque o Brasil é quente o ano inteiro. Baixo. O ano inteiro. Até estava a falar ontem isso com uns amigos, que eles disseram, ah, fui ao Brasil, 19 graus, as pessoas deixavam de cachecol, casaco muito grande, de botas... Cachecol! Porque é o mais frio que eles conseguem ver durante o ano. E realmente... Pois. Então, lá o mais frio que... pelo menos na minha zona, não é? Pois, claro, somos lá bem pouco para baixo. É 19 graus, 18 graus, já é mais frio. Até esses dias eu tenho acompanhado lá, até São Paulo, tá 13 graus. Olha, já é muito frio para o Brasil. Pronto. Mas... E eu não sei se é o hábito que nós temos de o ano inteiro... Beber muita água. Beber muita água. E aqui vocês têm o ano muito dividido, né? As estações aqui são o que eu achei lindo. Posso confessar que para mim isso foi a parte mais bonita de deixar aqui. É porque as estações aqui são muito definidas. Já foram mais. Mas você não tem noção, no Brasil é só verão. Nós não conseguimos ver a diferença dessa primavera, as flores crescendo, o outono, as folhas caindo. Nós não temos isso. Nós nem percebemos. Às vezes, em que estação do ano nós estamos? Nós nem percebemos. E aqui não, aqui são as estações que são muito bem definidas. Então, às vezes, as pessoas acham que a necessidade de consumir a água, de hidratar é mais no verão. Só que é o ano inteiro. Todos os dias. Todos os momentos. Então acaba... Só por causa disso? O meu melhor é a boca. Mas continua. Acaba que... Isso é mais acentuado no verão, mas nas outras épocas do ano eu não vejo muito isso. Acho que também foi um ponto que eu fiquei mais assim... Mas como assim? Porque no inverno lá vou eu com a minha garrafa d'água e as pessoas... Nossa, mas já é inverno. E? E qual o problema? Meu corpo precisa de água na mesma. Claro, claro. E acho que foi esse um dos dois pontos assim que eu achei mais diferente. Os pontos negativos. E os positivos. E os positivos, claro. Vocês têm um consumo de frutas, verduras, hortaliças muito maior do que a minha, vamos dizer, a minha experiência cultural brasileira. Ok. E todas as refeições, é muita salada, são muitas verduras, muitos legumes. E isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, o fato de... Você acaba de dizer, ah, eu às vezes faço legumes salteados e um peixe grelhado. Legumes salteados e um peixe grelhado no Brasil é quem está a fazer dieta para emagrecer. Não é uma coisa normal. Tipo, ah, hoje me apetece... Não. Então lá... Então são coisas muito positivas. Aqui vocês têm muito esse hábito. Como eu falei, os hábitos é quem definem quem nós somos, não é? É a nossa personalidade. E vocês têm muito esse hábito aqui. E isso para mim é um ponto muito positivo. Uma coisa que eu tenho aprendido imenso com vocês. Esse tipo de legumes, hortaliças, tubérculos, isso devia estar no topo da nossa alimentação, não é? Exato. Mas não é preciso ser vegetariano para ter uma boa alimentação, não é? Não, claro que não. Nós respeitamos todas as opções alimentares. Se uma pessoa não é vegetariano, vegano, claro que um nutricionista tem o papel de fazer um planejamento alimentar direcionado para esse tipo de pessoa, do jeito que ela precisa. Isso é uma opção da pessoa. Mas claro que se não for, se for uma pessoa que é carnívora, normal, não que as outras sejam anormais, não é? Pois. Salta-se a parte, corta. Mas que faz na mesma um planejamento específico. E aquele mito que ainda muita gente há que pensa que o vegetariano tem deficiências nutricionais porque não consegue buscar os nutrientes todos que devia. Isso é verdade? Não. Não necessariamente. Pode ser que haja. Sim, porque se não for bem acompanhado, só vê o que está a fazer. Imagina que uma pessoa, ela vá muito pela, ah, porque eu vou ler na internet, ou que não tem um acompanhamento de um profissional, pode ser que aconteça mesmo. Porque o que acontece para esse tipo de planejamento alimentar é a substituição. Eu vou substituir a quantidade proteica, por exemplo, um exemplo, que eu ia achar na carne, eu vou substituir por outro alimento, que não seja de origem animal. Pois. Então é uma substituição. No final das contas, no contar das calorias, da quantidade de hidratos de carbono, da quantidade de proteínas, vai dar a mesma coisa. Mas os alimentos não são necessariamente os mesmos. Pois, pois, pois. Para uma conscientização das pessoas, para não fazer exatamente o que estava a falar. Loucuras e, ah, porque é verão, eu preciso perder tantos quilos, preciso perder peso, preciso ganhar massa magra, ganhar massa muscular e acaba fazendo muitas loucuras. E que depois são muito prejudiciais ao organismo. Não, essa é a parte mais complicada. Claro. Porque se não tivesse nenhuma consequência, teria mais... É que a gente ouve falar de tantos tipos de regimes alimentares e tantas dietas, mesmo a nível alimentar, já para não falar das coisas que há para aí à venda de produtos químicos. Mas aquela pessoa diz, não, aquilo, uma boa alimentação, a pessoa tem que comer seis ou sete vezes e comer pouco de cada vez e mais estar o dia inteiro a comer. Há outros que dizem, não, eu estou a fazer só uma refeição por dia e mais nada. A gente fica um bocado sem saber, não é? O que é que eu faço? Mas é exatamente isso. Cada planejamento alimentar é individual. Porque nenhum deles quer dizer que esteja incorreto. Exatamente. Tem que ser para aquela pessoa. Dietas com low carb, que é com uma menor quantidade de hidratos de carbono e dietas com um grande aporte de lipídios, que são as gorduras. Todas existem. Todas têm um motivo. Então, realmente é um encontro de doesn't really.